E como vão as coisas com a Bia? Como sempre, difíceis. Mas não vou deixar que nada nos separe. Muito bem, é assim que se fala, Manuel. E por que continua preocupada? Acha que ela não quer a mesma coisa que você? Não, não é pela Bia. É pelo Vitor. Ontem ele queria me dizer uma coisa importante, mas começou a ter febre e eu tive que levar ele pra casa. Nunca tinha visto ele tão mal. E agora há pouco a Paula me falou que ele tá igual. Vamos lá. Que nadie nos va parar Que nadie nos va parar Que nadie nos va parar As denuncias dos vizinhos do fandom funcionaram O dono está muito irritado Muito bom, temos que continuar pressionando por esse lado E acho que tem um possível inquilino para o lugar Super like, Antônio Eu sabia que você não ia falhar Temos que comemorar Tal desaparecimento do fandom E minha comissão Saúde Depois continuamos falando Sobre os detalhes do nosso assunto